Sempre com muita fé, suor e sacrifício O caminho, a verdade nos mantém Seguir com os pés no chão, alta fidelidade Nossa dignidade, manter nosso respeito é importante Penso nisso toda tarde, todo dia, toda hora, todo instante Um pouco se perdeu, guardei o que brilhou daquele monte Cuidei pra não morrer, plantei cada semente no horizonte Me ouvi, eu quero levar você comigo Sabemos bem, a vida não tá fácil Mas com sinceridade, lembrar do que passou é empolgante Me faz acreditar, temos que nos dar mais uma chance Um pouco se perdeu, guardei o que brilhou daquele monte Cuidei pra não morrer, plantei cada semente no horizonte Me ouvi, me ouvi Me ouvi, eu quero levar você Me ouvi, eu quero levar você Me ouvi, eu quero levar você Comigo Me ouvi, eu quero levar você Me ouvi, eu quero levar você Me ouvi, eu quero levar você Um pouco se perdeu, guardei o que brilhou daquele monte Cuidei pra não morrer, plantei cada semente no horizonte Me ouvi, eu quero levar você 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 A CIDADE NO BRASIL